Então vou cantar pra essas mulheres apaixonadas e pros cabra que gostam de sofrer, amor, cai lenta, viu? Meu bem, se um dia o meu coração quiser explodir de tanta paixão Ninguém me segura, preciso te ver Vou sair correndo, madrugada fora, vou parar na casa onde você mora Cantar por amor a canção de amor que eu fiz pra você Vou pôr o seu nome na chave do carro, no meu celular e nas flores do jarro No teto e no piso e na sala da frente Vou pôr seu retrato por dentro e por fora, na porta do quarto aonde estou agora Fazendo cenário da noite que nunca sento o amor da gente Vou pôr secretária no meu telefone, em todos os contos vou pôr e telefone Na minha banheira, piscina e jardim Ao lado da cama, banquinho e lençóis, para todo instante ouvi sua voz Em cada parede, no canto da casa, chamando por mim Vou me convencer ao seu amor, plantar-me a seus pés com todo o que vou Me chamar de santa e beijar sua mão Me esquecer de tudo e de todas também Ser somente seu e me torna arrebenta Suíte de luxo do Vigés mandar o seu coração Eu vou fazer tudo o que você quiser Rainha, princesa, senhora, mulher Longe de fofoque, dos olhos do povo Cantar pra você e dormir quando a gente É pisar a cena desse amor calhento E acordar na hora em que você entrar em cena de novo Vou lhe dar o título de primeira dama Levar seu café cedinho na cama Fazer com você o que ninguém fez O creme no pão, o doce no café Falar dos meus sonhos e da capuné E lhe deixar em ponto de fazer loucura comigo outra vez Eu vou fazer tudo o que você quiser Rainha, princesa, senhora, mulher Longe de fofoque, dos olhos do povo Cantar pra você e dormir quando a gente É pisar a cena desse amor calhento E acordar na hora em que você entrar em cena de novo Bom demais!